Taurin com o personagem Nossa, que boss Falta o Taurin Mas ele é um Taurin, né? Não, tem dois Que eu fizer Esse boss aqui é novo pra mim, tá? Você já fez a dungeon do barco? Não, não Ah, então Deixa eu saber se falta o Taurin Ele não foi buscar um negócio lá pra ele ficar relaxando? Não, isso aí é o cowboy, não é? Eu posso fazer um comentário mas não é pra levar pro coração nem ficar magoado, nem nada pessoal, mas é assim, é uma consideração com as outras pessoas Você vai entrar no grupo pra fazer a rádio e o que você tem que fazer é estudar as mecânicas O nosso amigo Sozen aí fez ela no canal do Discord tópico assim, colocou vídeo colocou um monte de coisa lá pra o pessoal estudar todo mundo que começou na primeira semana antes de vir pra essa josta fez o trabalhinho de casa de ler lá aí os caras chegam aí quer subir no ônibus em movimento o que você tá na janela tem que ajudar Consegui Consegui logo O que o Grandes falou é verdade É o mínimo é chegar no horário é ler as mecânicas não precisa saber de cor mas pelo menos saber o momento tá ligado? Ainda tá rolando um roll de droga e tá nada né? Acabou tudo Calma aí Alguém clica aqui Perdeu? Já tá Acertou? Pronto Beleza Calma aí Calma aí Vamos pro Bois Pra todos os Apermeja e tudo Como deu problema então é melhor todo mundo rerolar quem ganhar no roll ganha o item Certo? Se estiver na lista de bis tá? É É É Eu nem sei quem cai É uma mão É a mão do T7 Luva 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 Hunter, Mage, Druid Luva, Hunter, Mage, Druid Luva, Hunter, Mage, Druid Se estiver Eu posso rolar? Se você colocou na lista de bis Então Esse daí A sua sorte hein, Mago Caralho Esse aí parece até Os rolls que eu dou De vez em quando Porra Porra Ziva Puxou a sorte do cara Pra pegar a porra do Polar Semana passada Foi eu que tirei um de roll Noito Esse item não é do DK não DK? Não Noito é Hunter É de Hunter Ah tá É porque eu vi um baixo depois Limon Então tá Não Eu não sei se o meu Meu ruta Falta mais alguém, gente? É pra dar rápido aí Pra gente acompanhar, por favor Cinco Quatro Três Dois Um Tauriel ganhou Tauriel, não rolou doze? Eu rolei doze Eu rolei doze Ele rolou doze Ele rolou doze Ah tá Então Quem tirou foi o neutra 42 Então tá É porque eu vi Duas roladas É Era porque eu rolei a segunda vez É Ele deu duas roladas Meu Deus Tá bom Então vamos lá Mecânicas do Boyz Esse Boyz aqui é o mesmo lado da cidade do barco Já foi falado Deixa eu pegar aqui É Ele vai fazer a mesma mecânica Lá da DG Então ele vai marcar duas pessoas Com Uma seta verde na cabeça Uma tem que ir pra um lado Um lado esquerdo Outra tem que ir pro lado direito Tem que ir rápido E Tem que se afastar da raio No sentido que O O verde claro Não tem que pegar na raio Se pegar vai dar dano Ele vai estudar todo mundo Certo O ideal É O ideal é usar Isso daí Pra tentar limpar a sala Do Das teias de aranha Que ele vai colocar Então Também por exemplo Se a raio estiver muito Muito junto no meio Pode se afastar pouco E deixar que O O A onda Limpe o resto da sala Certo Depois Tem que ver a direção da wave Isso Então A wave não pode pegar na raio O O Lado verde claro Da onda Não é pra pegar na raio Então as pessoas se afastam Mas tentam limpar o resto da sala Com Das teias Todo mundo fez a DG lá do barco? Não Não Então Não fizeram Tá É Transforma mecânica Ele vai marcar Algumas pessoas Se é 12 São 3 E com Com uma teia Todas as pessoas Tem que se espalhar Na sala E longe da raio O máximo que puder Ah Ele vai marcar também Depois Algumas pessoas Com um círculo verde Aí Tenta Se aproximar mais do boss Que Vai lançar um monte de ar São os arzinhos fracos Mas Dá ao é Pra tentar matar O mais rápido possível A outra mecânica É a que ele vai ficar voando Dentro da sala Então ele vai sair daqui Pra qualquer campo da sala A gente tem que ir seguindo ele E quando ele chegar Ele vai aterrissar E vai dar um knockback Nos plays Então por exemplo Se ele Ele pousar ali no meio Perto do buraco No meio Então não fique muito próximo Da beirada Tente se aproximar Porque senão o knockback Vai jogar vocês pelo precipício E é isso É isso aí É isso aí É isso aí Duvidas Ok Ah O lanche é tão pouco Eu falei lanche Não lanche Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Mas o lanche O mais confuso É a onda Eu fiz agora Eu lembrei Do barco lá Que fica voando De um barco pro outro É isso Então O mais difícil ali É a onda Eu nunca sei Pro que lado jogar essa onda Que eu sei que não tem que Eu expliquei O lado verde claro É longe da rádio Lado verde claro Na verdade É o único lado Que tem ar Que você vai ficar marcado De um lado vai ter nada E do outro vai ter uma onda Se formando Você vai pro lado Que a onda tá Tá Entendeu? Tá formando Pra direita Você vai escuro Pra direita Lá pro canto Se tiver formando a esquerda Se ficar confuso A parte que é mais escura É a parte oposta De onde você tem que ir Tem que ir Tem que ir Deixar essas queias Mas no canto também Deixa essas queias Deixa essas queias Mas no canto também Então技故 eu tee defensivo Na minha cabeça Foi tão Então Eu sei que Deixar Objeto Nego Com Meio Deixar Exame Deixar Com At�� Deixar Com Deixar Estou fora de alcance 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 Estou fora de alcance